o porsche cup mais uma semana agora em suzuka eu adoro a pista aqui de suzuka primeira corrida da semana é a primeira do i race na semana acabou de mudar agora pouco o circuito vamos lá vou largando aqui em quinto o sol tá mais baixo do que eu imaginava com isso embora provavelmente os dois ou três primeiros vão subir na frente eu tô em quarto e o primeiro colocado ele fez um tempo muito fora no qual ele veio é quase dois segundos mais rápido eita segura segura a corrida tinha tudo para ser boa top 5 zinho ali e aí eu faço uma merda dessa e agora é que o carro tiver muito fudido o que eu consigo fazer né para recuperar e talvez aqui na reta eu sinta mais a batida vamos ver 2 o o 평 e aí e aí o animal o e aí e aí o animal e aí o animal o o A gente ainda desapareceu por um pouco, por favor. Fiquei um pouco forte, opa. Estava certo. Você está dispostando lá. Pronto. 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 O que é isso? E aí Segura mais aqui, né? E aí, bonita ali na primeira volta. Idiota mesmo. Valeu, brother. É, foi esperto que ele fez. Me deixou passar. Avisou no chat. Lembrou as vezes. As vezes quando o cara é muito mais rápido que você. Vale mais a pena você deixar logo passar. E cada um segue seu ritmo. Porque você que dá ficar segurando, defendendo. Um cara que é muito mais rápido. Você termina perdendo tempo também. E vão. Correndo risco, né? Que uma hora o cara vai passar de todo jeito. Aí o cara termina se estressando, faz merda. É melhor deixar passar logo. Então vamos lá. P7. Tentar abrir dessa galera. Eu não sei se eu consigo chegar na galera da frente. Não, dez segundos já. Não, dez segundos já. A ciência aqui nos estes, né? Tem uma avaliação. Tem uma avaliação entre os dois. A ciência aqui está na direita. Você vai aguentar o carro. Você vai aguentar o carro na direita. Você vai aguentar o carro? O GYPTA Não é o GYPTA Não é? Mas a gente vai casar Ou uns homens Eu acredito que um gymbo um gol e é isso bem rápido talvez esse cara seja um problema não dá pra ver direito a entrada da chiquenha ali por causa do sol pela primeira perna pra direita do level of track e o tempo é os caras tô tirando e vai chegar ali e aí 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 O cara chega a ficar tonto aqui nesse Plus S, o cara tá um segundo e meio já. E aqui vem atrás de abrir 9. E aqui vem atrás de abrir 9. Foda que esses dois caras aí na minha frente, a distância tá se mantendo esses 9, 10 segundos. Era a galera que eu estaria disputando lá, se eu não tivesse feito aquela merda. O cara já vai falar em mim, o segundo e meio já. E aí 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 Errou de novo. Falei a minha esquerda, cara. Falei o carro. Entrar que ali eu aceito porque forcei demais. Eu acho que não sou muito bom ali. Não usarei assim não. Estou chegando Estou chegando Estou chegando e traga a companhia comigo Estou chegando 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 Estou chegando